Música Olhamos para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor dos Exércitos Ele que fez o céu e a terra E os criou para adorá-los Te louvamos Deus, te exaltamos Pai Tu és digno de toda adoração Te louvamos Deus, te exaltamos Pai Tu és digno de toda adoração Ele nos protege e está sempre alerta Não nos deixará cair Está ao nosso lado, guardando nossa vida Hoje e sempre no guia de mim Ele que fez o céu e a terra Que nos criou para adorá-los Te louvamos Deus, te exaltamos Pai Tu és digno de toda adoração Te louvamos Deus, te exaltamos Pai Tu és digno de toda adoração Tu és digno de toda adoração Tu és digno de toda adoração